Nano Beats Urgente! O Galaxy Fold e por que o hype em novas tecnologias não é uma boa ideia? Assina o canal, deixa sua curtida, prepara um comentário e vem com a gente que o Nano Beats com Felipe Junqueira está começando em sua 28ª edição, contando, claro, os vídeos do Cebolas-alhos. Em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês que eu tinha um tema para falar essa semana aqui no canal Nano Beats, mas acabei mudando porque esse assunto vai render bastante e você precisa ficar sabendo. Inclusive, eu estou puxando um gancho sobre a questão do hype em novas tecnologias, o porquê de ele não ser uma boa ideia. Eu vou explicar tudo e você vai entender. Vem comigo! O Galaxy Fold é o primeiro smartphone dobrável comercial do mundo, considerando, claro, grandes marcas, grandes fabricantes. Vai ter muita gente falando aí, ''Ai, mas e o FlexPay?'' Não é exatamente um smartphone comercial, ele é muito mais um smartphone feito para promover a sua fabricante, a Royal, que tem soluções de telas dobráveis, do que justamente um smartphone para o grande público. Então, espero que você entenda o motivo de eu considerar o Galaxy Fold o primeiro smartphone com tela dobrável comercial do mundo. Não podemos dizer que ele não seja um sucesso comercial. Inclusive, hoje mesmo saiu a notícia de que o Galaxy Fold esgotou nas primeiras horas de vendas. Mas aí aconteceu... Ah, Samsung, de novo... Achávamos que o episódio do Galaxy Note 7 estava completamente superado. Bom, de certa forma ele está. Porque o problema do Galaxy Fold é outro. No seu principal diferencial, na sua grande tecnologia, na tela dobrável. Você está vendo aí na tela alguns tweets de analistas gringos que tiveram problema com a sua unidade do Galaxy Fold. Os reviewers do CNBC, Bloomberg, Verge, Android Central e um dos youtubers mais famosos do planeta, Mark Brownlee. Todos tiveram, em escalas diferentes, um problema com a tela do Galaxy Fold. No caso, por exemplo, do Mark Brownlee, ele percebeu que tinha uma película ali que ele poderia remover. Ela começou a sair e ele falou, ok, vou remover. Removeu e aí o aparelho parou de funcionar. Essa película que foi removida é nada menos do que o revestimento plástico da tela. Como a tela é dobrável, ela não pode ser de vidro. Não vou entrar em muitos detalhes de como funciona uma tela touch, mas a tela em si não é aquilo que você encosta. Você encosta em um vidro que está em cima da sua tela. No caso, por exemplo, do Moto Z2 Force, a tela Shatter Shield é um plástico, assim como o Galaxy Fold. Só que esse plástico era para ser altamente resistente a bilhões, trilhões, zilhões, brasilhões de dobras. Mas em apenas dois dias, nada menos que cinco, se você contou quando eu falei, cinco analistas gringos tiveram problema com a sua unidade de teste. Tudo bem, a Samsung está enviando novas unidades para eles, mas imagina se esse problema for realmente em larga escala. Se cinco analistas tiveram problema, não deve passar de 50 unidades de teste. Se cinco tiveram problema, pode ser um grande problema para a Samsung. A gente pode torcer para que tenha sido um lote específico que está dando problema, ou que até mesmo os próximos lotes, ou daqui para frente, alguma correção seja feita, mas não tem como negar. É uma falha gigantesca em design. Imagina você tem um aparelho, um smartphone com uma tecnologia legal para caramba que você quer apresentar para as pessoas. Ele custou nada menos que dois mil dólares. E aí você vai mostrar para os seus amigos, de repente, nossa, mas e essa película aqui? E a pessoa arranca essa película e acabou o seu smartphone. Repito, de dois mil dólares. Vamos ver, esperar para ver o que vai acontecer. Já tem muita gente, obviamente, fazendo piada que Pelo menos não está explodindo. Muita gente complementando a piada dizendo Ainda? Depois de só dois dias de uso, cinco unidades apresentarem problema é uma questão muito séria. A Samsung vai ter que repensar se esse aparelho realmente é comercialmente viável. Puxa vida, hein Samsung? Segunda vez que você tem problema sério com um flagship. Claro que, pelo menos dessa vez, não é um problema que põe em risco a vida de ninguém. É um problema que, no fim das contas, vai ser um grande prejuízo para a própria empresa. Ainda dá tempo de analisar e ver se o aparelho realmente vai poder ser lançado em larga escala ou se ele vai ter que se tornar uma espécie de edição limitada. Ó, vendemos algumas unidades, não deu muito certo. Vamos continuar evoluindo, testando, pesquisando e, em breve, vamos trazer um celular dobrável comercial de verdade que todo mundo vai gostar e, talvez, por um preço não tão alto. Voltando ao início do vídeo, quando eu disse que Por que o hype em novas tecnologias não é algo muito interessante Para a Samsung talvez tivesse sido melhor não correr tanto para lançar o aparelho primeiro e ficar um pouco para trás do que manchar a própria imagem, mais uma vez, com um produto que apresenta bastante problema. É algo a se pensar. Eu jogo a pergunta para você, meu caro espectador O que que você acha? A Samsung acertou, mesmo assim, em ser a primeira a lançar um smartphone com tela dobrável Ou ela deveria, sim, ter esperado um pouco mais, visto os primeiros smartphones de concorrentes Aprendido com eles e, depois, trazido um aparelho muito mais confiável? Conta para mim aqui nos comentários Depois já aproveita, dá aquela curtida, se inscreve no canal se não for inscrito Dá uma olhada na descrição que tem link com algumas ofertas na Amazon Se você fizer uma compra lá vai me ajudar E se você não me conhece, eu sou Felipe Junqueira Sou analista de produtos do TudoCelular Estou agora com esse canal próprio Que é meio que experimental E eu espero que você me siga por aqui Não esquece de seguir também nas redes sociais Obrigado pela audiência Um abraço e até a próxima E...